Bom, a primeira vez que eu naveguei, na internet mesmo, eu sei que foi em 93, 94. Eu até utilizava uma coisa chamada Minitel antes, que era de origem francesa, e pronto, era uma coisa horrível, mas na altura pensava-se que era o futuro. Mas a primeira vez que eu naveguei foi pelos anos 93, 94, por isso contas ainda coisas como a esotérica, mailtelepac.pt ou netpac, eu tive um dos primeiros netpacs, também depois tive um dos primeiros SAP ADSL, que ainda me deu algumas piadas, mas pronto, foi isso.